pessoal hoje eu vim trazer aqui esta linda planta que é a roelha colorata ou roelha vermelha é uma planta que é nativa né aqui da região amazônica gente do céu é uma das roelhas assim que eu acho mais lindas devido é essa cor né esse vermelho é um vermelho assim bem forte mesmo suas flores são bem grandonas uma planta que passa assim maior parte do ano eu diria metade do ano é florida ela começou a florir agora deixei as flores ficarem bem grandes ainda tem umas que ainda estão se desenvolvendo mas tem umas que já estão bem é desenvolvidas olhem esta aqui então gente ela passa a maior parte do ano florida é uma planta de meia sombra tá ela fica melhor assim embaixo de outras plantas não pode pegar também o sol é forte senão ela queima as folhas né ela gosta assim desse um ambiente mais é úmido né não tão encharcado mas mais úmido olha esta flor aqui gente ela é assim é essas folhas verdes elas vão se transformam em pequenas folhas vermelhas e dessas folhas vermelhas surgem essas flores só que eu tenho uma que ainda vai abrir ou seja então uma flor dessa ela contém assim várias estruturas ou um cacho desse nela é compostas por folhas vermelhas e pequenas flores gente como eu já disse é uma das velhas que eu acho mais linda é muito ornamental tá ela tem um desenvolvimento rápido é em forma de arbusto muito muito interessante eu aconselho assim tá quem poder adquirir que adquira é essa flor está linda porque realmente ela dá assim todo o charme né principalmente no quintal é uma planta que ela cresce grande ela pode ser plantada em vaso mas ela pode ser cultivada em quintal em varandas não em lugares muito pequenos também porque ela precisa pegar um pouco de sol pelo menos o sol da manhã então assim no escuro no lugar muito enxercado gente ela não vai se desenvolver mais é em vaso diretamente na terra ela se desenvolve e dá essa ornamentação assim maravilhosa né ao ambiente gente vamos aproveitar e ver também algumas plantas que estão aqui em volta é da roelha colorata aqui está aqui é fruto do sabiá é uma planta que atrai muitos passarinhos quando ela está com frutas né no momento ela não está com frutos ela nunca floriu e nunca deu frutos na verdade aqui no quintal é porque ela é nova não faz tanto tempo que eu plantei eu espero que daqui mais um tempo ela deu seus frutinhos né para servirem de alimento para os passarinhos ela está bem grande olha os galhos dela estão estão assim um pouco tombados né aqui gente eu tenho esta outra que é uma epícia né vamos ver todas as plantinhas que estão aqui em volta uma epícia está linda se desenvolveu muito bem também suas folhas são bem ornamentais e ela dá essas flores assim vermelhinhas né eu encanto também uma planta muito ornamental também que dá assim aquele charme todo é ao quintal aqui eu tenho esta linda alocasia dragon scale né pele de dragão é olhem que maravilha esta folha nova que nasceu esses dias olhem esta outra aqui ó ela tem as folhas assim bem é duras mais grossas né uma alocasia ainda assim um pouco rara muito desejada a gente um pouco difícil de ser encontrada ó olha aqui as flores dela flor né inflorescência eu chamo flor mas a gente sabe que é inflorescência gente outra coisa meus vasos vocês estão vendo né eu sempre falo isso eles são meio sujinho de terra tá minhas plantas as folhas também sujinhas sempre digo que as minhas plantas elas têm cheiro mesmo de mato cheiro de terra tá então meu quintal é assim não é assim aquela coisa de vitrine né os vasos brilhando todos limpos mas assim cuidados com muito amor com muito carinho tá aqui eu tenho esta linda babosa eu plantei neste vaso de barro né um vaso bem antigo também que eu tenho e ela preencheu assim de uma forma gente que ela ficou muito bonito muito ornamental pelo menos eu acho né se vocês vão achar bonita essa babosa nesse vaso mas pra mim ela está muito bonita aqui é uma babosa que dá uma flor linda também um pendão né mas ela ainda não deu flor esses tempos tá vou passar aqui olhem aqui gente que coisa mais linda né este cacho de ruelha colorata vejam se não é um encanto é um cacho assim que se forma a partir da junção de folhas folhas vermelhas flores pequenas está beleza aqui nativa da nossa é amazônia então vamos lá gente vamos ver outras pontinhas que tem que eu tenho aqui em volta tá tá está aqui é um lindo coleus só cresceu esse tempo cresceu bastante né com a chuva ele se desenvolveu muito tem essa coloração assim muito bonita muito interessante gosto muito muito desse coleus aqui esta monstera peru ainda é bebezinha tá um filhote ela cresce essas folhas elas crescem muito é uma monstera rara também assim eu vou mostrando desenvolvimento dessa monstera a gente vocês vão ver a diferença que tem dela para outras é monsteras que tem esses furos ela é bem diferente também muito ornamental tá aqui gente isso aqui é um camarão né que eu poder esses dias ele vai brotar tava muito não tava bonito não né camarão de flores brancas tá eu poder ele vai brotar novamente aqui gente eu tenho essa espadinha espadinha né espadinha caracol também muito interessante muito bonita já se desenvolveu bastante quando eu adquiri era só um agora tem vários vários filhotes que nasceram né gente essa aqui é uma glau nema muito linda também tá ela está assim no seu desenvolvimento total né sem um defeito nas folhas é vários tons de verde nenhum verde mais claro um verde mais escuro um verdinho do mais para o cinza tá muito muito interessante esta glau nema também vamos ver mais coisas aqui gente esta begonha também estava meio feinha replantei e ela vai se desenvolveu ainda tem folhinhas furadas tá mas já tem folhas novas é esta alocásia também muito interessante eu achamos de alocásia negra né tem um desenvolvimento muito rápido ela não estava assim muito escuro porque ela estava é na sombra e ela gosta mais de sol mesmo tá esta alocásia aqui gente eu tenho este lindo cróton variegata também um encanto tá eu tenho vários vários dele não acho que tem uns quatro do meu primeiro que eu adquiri eu fiz várias muda é um cróton fácil de se fazer muda você retira apenas um galho mas taca né e faz a muda e ele se desenvolve bem rápido e muito ornamental gente eu estou chegando aqui perto onde eu estou vendo muitas espadinhas muitas não algumas né então vou mostrar elas para vocês aqui eu tenho espada vermelha gente o solzinho tá aqui agora escutou os outros cachorro latirem para a rua e ele resolveu latir também né solzinho e olhem só que maravilha esta alocásia não gente essa espada vermelha né essa espada é uma espada também assim mais rara quando eu adquiri gente eu adquiri uma folha e hoje ela se desenvolveu ela já tem filhotes tá eu já até enviei para amigos já fiz trocas com amigos com esta linda ela é bem rara tá e muito ornamental bem diferente então vamos começar aqui gente a ver mais essas espadinhas nessas espadinhas ou aqui eu tenho esta linda verde com umas listras amarelas ao centro das folhas esta aqui é a minha alocásia cupria que está perdida aqui no meio das espadinhas né gente o meu cachorrinho neste sol que está latindo aí ele derrubou minha alocásia e eu replantei mas ela está brotando novamente então sem problema nenhum né gente aqui eu tenho esta outra outra espadinha espadinha ó está grande né está com vários filhos tá já deu vários filhos aqui as espadinhas também elas crescem assim muito rápido aqui eu tenho este mini cingônio tem um desenvolvimento lento aqui esta outra espadinha um verde mais escuro né com as extremidades amarelas aqui outra espadinha é um branco um cinza né um verde que vai para o cinza gente muito interessante essa espada eu gosto muito dela também ela é assim bem bem diferente mesmo muito ornamental eu amo muito essa espada eu acho ela assim bem diferente de todas as outras né um encanto também gente esta aqui é a minha alocásia é negra né black também é uma alocásia que ela fica com as folhas assim bem escuras mesmo ó como eu falei no início a folha dela está assim meio sujinha de terra também devido o inverno a gente está muito no inverno muita chuva aí chove e respinga nas folhas dela minhas plantas tem cheiro de terra né como eu digo de terra mesmo os vasos as folhas é tudo assim tudo muito é natural né esta belezinha aqui gente resolveu subir aqui é uma trepadeira né gente ela está muito alto isso aqui é um muro olhem só o que ela fez ó a gente foi embora gente este muro é do vizinho não sei até onde ela vai muito interessante né essas plantas nos surpreendem nos surpreendem né olha só que coisa interessante gente então gente essas maravilhas são todas que estão aqui em volta né da linda roélia é colorata a linda roélia vermelha então eu quero finalizar aqui com esta imagem né da nossa planta amazônica a roélia mais linda que eu conheço gente e até o próximo vídeo